Com vocês, a maravilhosa, Carla Moral! Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao 5º Miss Curitiba Trans. É com muita satisfação que estamos aqui realizando este evento que é de suma importância para nós, pessoas trans. Mas a beleza não será tudo. Na década de 60 e 70, a fantasia e a elegância somadas à beleza eram critérios para os bailes de carnavais onde as travestis brilhavam e encantavam os olhos dos espectadores enquanto a sociedade aplaudia e reverenciava aquele espetáculo. Curitiba ficava iluminada de paitês e pedras, tomada por turistas que vinham para prestigiar aquele momento de glamour, os bailes do Galagueiro, lá no Clube Operário, que infelizmente hoje não existe mais. Décadas se passaram e a história flutua na linha do tempo. Nos anos 90, apagou-se o brilho daquelas noites. Em 2007, uma nova geração veio resgatar essa história no mesmo local, com o mesmo público, mas com um enfoque bem diferente. Vamos rememorar os Auros Tempos com o Miss Curitiba Atrás. A primeira candidata, Fernanda Ramos. Peço a atenção de todos e do júri para avaliarem as candidatas que desfilarão agora em traje de banho. A primeira candidata, Fernanda Ramos. 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 E agora, nossas candidatas desfilarão em seus trajes de noite para que o júri possa avaliar e finalizar suas notas. E agora, nossas candidatas e agora, nossas candidatas eu gostaria também de registrar e chamar aqui a nossa Miss Brasil Transsex, Michele Menegas. E agora, nossas candidatas E agora, nossas candidatas E agora, nossas candidatas Já pensou, é a primeira homenagem que eu recebo em meus 33 anos de carreira das minhas amigas travestis Porque nós imitamos a mulher Eu acho que não. Nós somos femininas E muitas vezes são as mulheres que nos imitam Dependendo de como a travestiça comporta Agora, eu também queria chamar Juli Anderson Juli Anderson A minha candidata Eu agradeço a minha candidata A minha candidata Agora, com vocês, a espetaculosa, a maravilhosa, Divina Aloma. O que você está esperando? O que você está esperando? Você tem no open doors. O que você está esperando? Do you know it's time soar? Can't stop me, baby, baby, if you're my girl Oh, no, baby, no, baby, can't stop me, baby, if you're my girl Oh, no, 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 no Boa noite Curitiba Gente, pra mim é uma emoção, é uma satisfação muito grande estar aqui nessa cidade Quando eu estive há 38 anos atrás, 72 Não, amor, eu já estava na estrada E eu vou dizer uma coisa que eu tenho maior orgulho e honra E digo pra vocês que querem viver a vida trans Primeiro de tudo, se amem E depois a vida continua E outra coisa que eu sempre digo nos meus espetáculos Que eu digo que são 42 anos de noite e 61 anos de idade Olha Estou aqui Então elas mesmas se votaram E a Miss Empatia Do quinto Miss Curitiba Trans Quem será? Eu já sei Josiane Bouldes Eu gostaria de dizer também algumas palavras para a Josi Ela é conhecida minha de longa data Como todas as outras meninas Que fazem parte do Trans Grupo E dizer pra todos Que é o quinto ano que a Josi participa Porque o objetivo do nosso evento não é apenas ser a Miss Curitiba Trans É aquilo que eu falei no início Que é estarmos mostrando a diversidade da mulher trans A sua transformação E a Josi quando iniciou participando do Miss Era isso Ela queria participar Mostrar a sua beleza naquele momento Hoje é o quinto Miss Curitiba Trans E ela está mostrando esse outro momento A sua evolução como mulher trans Então parabéns É um título merecido E agora você Fala um pouquinho pra nós E o que você está sentindo Aplausos E o terceiro lugar A Miss Curitiba Trans É dela Sabrina Mabitabota E o segundo lugar Desta noite Jaqueline Lorenzo E o primeiro lugar Quinto Miss Curitiba Trans Time Ferretória Eu gostaria de chamar ao palco A nossa quarta Miss Curitiba Trans Gabriela Nicola Para estar passando os títulos Do concurso de Miss Curitiba Baby Mãe Porque ela tem uma perspectiva Porque ela tem uma olhada Porque ela tem uma olhada E eles não gostam de chamar ao palco O primeiro lugar Só tem uma olhada E o primeiro lugar A miss curitiba De fazer passando os títulos Parabéns a todas. Obrigado à presença de todos. E agora, desfrutem da festa com o nosso DJ Neves Blue. Obrigado a todos. Até o ano que vem, no sexto mês Curitiba Trans.